E aí, Didi Miyazaki, pô É muita melodia 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ela também fumou maconha Muito louca de bala ela também fumou maconha E ela ta muito louca e ta sentando sem vergonha O MCMN ela vai sentar sem vergonha Para o Didi do baile ela senta sem vergonha O MCMN ela vai sentar sem vergonha Para o Didi do baile ela senta sem vergonha E ai Didi Miyazaki porra 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 4, 5 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Ela ta na Disney 7 Tomando uma barra Ela ta na Disney 7 Tomando uma barra Vem se jogar na pica, muito louca de bala Ela tá na D-17, soba no com a bala Vem se jogar na pica, muito louca de bala Vem se jogar na pica, muito louca de bala Muito louca de bala, também fumou maconha Muito louca de bala, ela também fumou maconha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha O MCMN, ela vai sentar sem vergonha Para o Didi do baile, ela senta sem vergonha O MCMN, ela vai sentar sem vergonha Para o Didi do baile, ela senta sem vergonha E aí Didi Miyazaki, pô 1, 2, 3, 4 Eu digo que as casas billions no reais Pra o Didi do baile, ela não tentava Pra eu desvazer, ela é-vazer, ela é-vazer É-vazer